MÚSICA 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 E eu te deixarei sofrer Eu te ponho aqui Para aliviar Eu te deixarei sofrer Eu te ponho aqui A nossa proteção estará no Senhor Dá-lhe-se no reposo eterno E um beijo para ele a nossa vida Irmãos e irmãs, para o apóstolo Paulo, o punho É como uma sementeira Coloca-se nele um pouco confírito E ele citará um pouco glorioso Porém, eu te pedi que Deus a vencer Nós já de ilegal Muito obrigado E todos nós somos O que a gente pode ir Para o outro Tem de 11 de março O que a gente pode ir Que Deus te abençoe Ele tem essa pele E as nossas vidas E as nossas vidas e que crê em vós. Para lhes aumentar a esperança da ressurreição, não se lembro de ser um condomínio, que o povo que jude sofre-se, que o povo que jude sofre o povo, que os alunos nos querem, e os que esperam. Descante em paz nesses momentos que eu vejo que é fúmulo. Até que vós, que sois da ressurreição na vida, os excitei, para que vós se contem paz nesse mundo e vossa glória, e nos descerna no céu. pode reforcer-nos como parte da vida do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo. Cristo, que é o Espírito Santo, consumiu o Espírito Santo, transformará o povo deste nosso irmão à imagem do seu corpo glorioso. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. O Senhor, o defesa na sua paz e reconheça a ressurreição do Senhor. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrindo.